Quer que eu fale alguma coisa? Isso aí, tua mensagem para o mundo. Eu conheço esse meu amigo, que não sei nem o nome, mas eu gosto dele. É só isso. E o teu nome? Senair. Muito obrigado, então meu nome é Victor. É um abração. Como é que tu teve essa ideia?